O poder de fogo desses bandidos, nesta terceira vez que fazem a visita ao Banco do Brasil de Pochorel, está estampado nas janelas, como vocês podem ver. O poder de fogo destruiu todo o banco. Teto, janelas, portas. Os bandidos vieram na intenção de achar muito dinheiro nos caixas eletrônicos. Mas até agora as informações são de que eles não levaram nada. Os caixas estavam vazios. O poder de fogo também atingiu as janelas laterais do Banco do Brasil. Preste bem atenção que eles não vieram para brincadeira. Eles achavam que os caixas, pelo menos os três caixas que restavam intactos no Banco do Brasil, porque os dois já tinham sofrido avarias no segundo assalto, estavam aí somente três caixas e agora o Banco do Brasil não tem mais nenhum. Vocês vão perceber que uma câmera de segurança ou uma câmera que filma parte da cidade da lotérica, aquela câmera ali, ela detalha a chegada dos bandidos. Pelo menos dois carros. Uma quadrilha formada aí por oito pessoas. Segundo o que é informado para a gente, pelo menos três já estão detidos, outros estão baleados e tem gente também hospitalizada na troca de tiro com a polícia na cidade de Juscemeira. No Corrimão do Banco, vocês vão ver marcas de sangue e partes de caixas do Banco do Brasil também tem marcas de sangue. Revelando que eles podem ter se machucados ao ser detonados os explosivos, deixando aí pessoas feridas. O Banco, o interior de entrada do Banco do Brasil de Pochorel está da forma que vocês estão vendo, completamente destruído. A polícia de Pochorel, ela fez diligências na perseguição desses bandidos para prender, não é? E claro, já pedindo reforço de outros municípios, foi quando teve êxito na captura de algumas dessas pessoas. Como eu disse, tem gente ferida, tem gente presa. Pelo menos, o que informam para a gente, são quatro presos, dois baleados e três conseguiram fugir. Então, dá aí um total até agora de oito pessoas neste assalto, essa terceira vez em Pochorel, que deixou quase que todo o banco destruído. As janelas, os caixas, o teto do banco, foi realmente destruído. O poder dos explosivos que esses bandidos vieram nesta madrugada, por volta de 1h40 da segunda-feira, vieram realmente para destruir tudo. Só que eles não contavam, não é? Por ser dia 12, 13, já hoje, já no dia 13, eles achavam que os caixas estariam com muito dinheiro. Eles não contavam com os caixas vazios. Talvez isso tenha frustrado muito a quadrilha e não esperavam também o alerta ser dado à polícia militar, acionada rapidamente e sair em perseguição dessas pessoas. É claro que agora vale aí a investigação da polícia civil para saber se esses bandidos são os mesmos da segunda, da primeira, da segunda e agora da terceira vez que visitam a cidade de Pochorel na intenção de fazer um assalto, roubar e destruir o banco desta cidade.